Fala meu amigo e minha amiga, se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está querendo saber aí como é que você pode gravar aquele curso que você comprou ou aquela aula especial para você não perder esse seu conteúdo, né? E de fato eu utilizo isso bastante, tá pessoal? Mas a título de educação, né? Por que eu falo educação? A título de eu guardar esse conteúdo para eu consumir posteriormente. Isso aqui não é para ninguém piratear, né? Eu não quero ninguém pegando conteúdo aí e gravando tela e fazendo coisa errada, tá? Se você está com esse intuito, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que quer guardar o seu conteúdo, quer guardar o seu vídeo, o seu curso para você estudar depois ou alguma aula importante, enfim. Isso aqui é a título de educação, por isso que eu estou ensinando vocês de forma gratuita a fazer o download do programa que vai estar o link aqui na descrição e o primeiro link no comentário. Eu já gravei esse vídeo há um tempo atrás e resolvi gravar ele de novo e obviamente eu vou fazer um teste aqui com o curso que é meu. Eu tenho autoridade para fazer isso, eu posso fazer esse processo aqui, então eu vou mostrar para vocês que funciona. Inclusive o curso é maravilhoso, é o curso Codeflix. Você pode aí dar de presente para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, enfim. Para qualquer adolescente de 5 a 16 anos que queira aprender design, que queira criar canal no YouTube, usar a internet de forma certa, tá? Então eu vou deixar o link do programa aqui na descrição e o link do curso fixado aqui no comentário. Assim você vai poder aprender a trabalhar com o Codeflix, né? Você ou seu filho, enfim. E você vai aprender também aqui no vídeo como executar a configuração desse programa para você gravar o seu curso, a sua aula, beleza? Então depois que você baixou, você não vai nem precisar instalar, você só vai extrair esse arquivo e vai abrir o Ocam, né? Que é com o botão direito e executar como administrador, tá? Depois que ele abrir, ele vai parar nessa telinha aqui, ó. E você tem algumas configurações aqui no menu, tá? Que inclusive não tem muita coisa para você fazer ali, para você mudar, tá? Aqui em captura, é só para você printar a tela, se você quiser. GIF animado, a gente não utiliza, né? Aqui tem os atalhos para você começar a gravar e parar. Então F2 começa a gravar, Shift e F2 ele para. Efeitos eu nunca usei. Aqui na parte de salvar é onde vai salvar o vídeo que você quer de fato gravar a tela, né? Então se de repente você tiver aí no seu computador e quiser criar uma pasta dentro de vídeos, você seleciona essa pastinha aqui a título de exemplo. Eu vou deixar direto no meu desktop, tá? Aqui é questão de tempo, né? Se você quiser colocar um limite do tempo para a gravação, de fato. Se for uma aula rápida e você falar, ó, eu quero só gravar 10 minutos dessa aula, você pode fazer isso aqui, tá? Marca d'água eu também não utilizo. Webcam também é desnecessário, porque você na verdade vai gravar parte do vídeo que você quer. Aqui também eu não mexo em nada, tá? E linguagem eu deixo em português mesmo e tranquilo. Beleza, dê um ok aqui, ó. Reparem que esse quadradinho verde é onde você seleciona a parte do vídeo que você quer gravar. Então tem gente que às vezes aumenta, né? O conteúdo, deixa o vídeo grande. Enfim, veja o que é melhor para você, tá? No meu caso aqui, ó, tela cheia, tá vendo? Eu não preciso gravar esse conteúdo, né? Em tela cheia, tá? Eu, no meu caso aqui, eu não precisaria. Eu posso gravar ele, basicamente, num formato menor. Então eu vou só expandir aqui aonde eu quero. Eu vou abaixar um pouco para não atrapalhar, mas eu vou mostrar para vocês que funciona, tá? E esse conteúdo aqui que eu estou gravando, né? Eu tenho autorização para fazer isso. Eu sou dono do curso, tá? Então eu não estou pegando um curso de qualquer um aí e mostrando para vocês como é que grava. Eu estou mostrando para título de educação, para vocês entenderem que funciona e dá para usar essa ferramenta aqui, que é muito bacana, que eu achei bem legal, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás e estou reformulando esse vídeo e mostrando para vocês na prática como é que a gente faz esse processo, tá? Então selecionou aqui a área que você quer que o vídeo seja gravado, eu vou dar o play aqui no vídeo. Vou deixar ele um pouquinho baixo, tá? O Lennon vai dar a abertura aqui do curso. E aí, tudo bem com você? Lennon aqui de novo. Bom, agora você está vendo o meu computador. Você tem que prestar atenção porque é o seguinte, aqui ele está rodando já o vídeo, mas ele ainda não está gravando, tá? Então primeiro você dá o play no conteúdo que você quer e depois você manda gravar. Está vendo aqui, ó? Inclusive, ele está mostrando para mim que eu tenho 147 GB, né? Deixa eu abaixar o áudio aqui do Lennon. Ele está falando para mim aqui que eu tenho 147 GB de espaço na pasta que eu selecionei para gravar esse conteúdo, tá? E é óbvio, você vai ter que gravar um por um, né? Não dá para gravar vários vídeos de uma vez, mas já é uma forma que... Vamos supor que essa aula aqui fosse muito importante, né? E eu dissesse, poxa, eu quero gravar esse conteúdo, eu quero só uma parte dessa aula aqui para eu não esquecer alguma coisa, para eu não precisar anotar. Olha que bacana essa ferramenta, né? Vamos dizer que eu quero gravar aqui, sei lá, as boas-vindas que o Lennon dá aqui deve dar mais ou menos uns 5 minutos, ó. 4 minutos e pouquinho. E aí eu falo, poxa, mas eu quero que pelo menos um minuto desse conteúdo do Lennon aqui eu tenha gravado em algum lugar, na minha área de trabalho. Para eu não precisar abrir a área de membros do curso, enfim. É o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é a título de educação, pessoal. Não é para ninguém vir aqui e falar, não, eu vou piratear curso, vou sair vendendo. Eu não estou indicando ninguém a fazer isso, até porque eu não trabalho com essas coisas. Eu nunca fiz vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer coisa errada, né? Embora a gente saiba que, poxa, dá para usar isso aqui de várias formas. Dá para vocês terem ideia, para você entrar de repente numa reportagem, né? Pegar parte de uma reportagem de um site que você não consegue fazer download de vídeo. Tá bom, vou dar exemplo aqui, R7, Globo, RedeTV, Band. Não é esse o formato, tá? Não é para vocês fazerem isso. Eu estou falando aqui a título de educação. Por quê? Porque eu mesmo uso isso, né? Quando eu preciso, às vezes, gravar alguma parte de uma aula ou algum conteúdo para eu poder gravar vídeo, etc. Eu pego aqui e uso essa ferramenta só para gravar alguma coisa que eu preciso. E, ó, é importante que vocês deixem o conteúdo rodando nesse quadradinho que vocês selecionaram, tá? Deixa aqui rodando. Ó, deixei dois minutos aqui e agora eu vou parar. Beleza? Parei. Tem uma pastinha aqui, abrir, ó. E ele vai vir aqui para a pasta onde eu selecionei. E eu vou dar um play aqui agora na gravação que eu fiz. Olha que legal. Vocês perceberam como ficou o formato da tela? Vocês perceberam que ele pegou... Deixa eu puxar ele para cá, ó. Ele pegou e gravou só o quadrado que eu queria. Tá vendo? O áudio veio perfeito, ó. Aqui eu abaixei, né? Porque eu estava mostrando o vídeo para vocês. Beleza? Mas veio certinho. Olha que bacana. Aqui foi a hora que eu mexi um pouco. Olha lá, ó. Percebam que tudo que vocês vão fazendo, ele vai gravando a tela. Mas isso aqui, galera. Para quem está precisando... Quebrar um galho já é muito top, tá? Muito, muito top mesmo. E aí, outra coisa. Tinha algumas pessoas com dificuldade de baixar o programa, né? Eu coloquei o link lá no nosso blog, tá? Então, ficou mais fácil agora para vocês. É só clicar lá. Entra no nosso blog. O link está aqui na descrição. O link está aqui, ó. Na primeira... Primeiro link da descrição para vocês não ficarem chorando aí, procurando muito, tá? Vai abrir o blog. Dentro do blog vai ter o botão de download, tá? Eu tirei redirecionamento. Deixei livre lá para vocês. É só baixar. E esse programa não precisa nem instalar, tá, galera? É só executar ele. Ele é por table. Vocês viram que ele é 100% free aqui, ó. Tá? Não precisa mexer aqui com codec, nada disso. Tem uma opção aqui que eu não testei, mas eu acho que é a mesma coisa. Que é para quem grava jogo, né? Tem uma opção aqui, ó. Gravar, a mesma coisa, né? E ele tem uma opção só de gravar áudio também. Eu achei bem legal, mas eu ainda não testei. Porque eu, basicamente, sempre que eu precisei, eu uso aqui para gravar a tela, de fato, né? Então, eu seleciono lá a parte que eu quero gravar, ó. Né? Belezinha. Abro o programa, seleciono a pasta que eu quero e mando ele gravar. Simples assim, tá? Depois que ele terminou, que gravou a aula que eu queria, eu mando ele parar. Se eu clicar em abrir aqui, tá lá, ó. A outra parte do arquivo, né? O que eu gravei agora, e o que eu gravei quase agora, tá aqui. Perfeito. O Ocam funcionando, né? Faz tempo que eu gravei esse vídeo, mas eu decidi regravar ele para vocês. Esse conteúdo aqui é meu, tá? E eu super indico, se você tem um filho aí, ou uma filha de 5 a 16 anos, até 17 anos, que seja adolescente, que quer aprender design, quer aprender a mexer no YouTube, a criar canal, tá? Esse curso é completo. E galera, o valor desse curso é... Nossa, tá surreal isso aqui. Porque, tipo assim, uma arte que o seu filho ou esse adolescente que trabalhar aí e vender esse conteúdo, esse trabalho no 20pila, no freelancer, em qualquer plataforma aí de freelancer para ganhar um trocadinho, cara, 100, 200 reais que vender uma arte, já pagou o curso praticamente, porque o curso tá muito barato. Isso aqui tá surreal, né? Você vai aprender, ou quem for aprender o curso, vai aprender a fazer site, mexer com thumbnail, né? Criar logomarca, capa, tá? Editor, canal online, né? Se você tem um filho que ele não sabe muito bem, ele gosta de YouTube, mas ele não sabe como criar um canal, como que constrói tudo, tá aqui o curso, ó. A gente ensina tudinho, o que é design, alinhamento, tudo sobre texto, dimensões, criando arte. Galera, isso aqui tá surreal. E assim, é conteúdo muito bacana, porque o que que acontece? Eu tenho filho, e às vezes os nossos filhos ficam na internet só vendo besteira, jogando, fazendo coisa que não presta. Agora imagina você fazer a aquisição desse curso aqui, top, né? Tudo direto no Canva, online, leve. Seu filho, meu, se não tiver computador, dá pra ele acompanhar no celular. Porque hoje as ferramentas são possíveis, né? Dá pra gente fazer tudo pelo celular. Então, aproveitando essa indicação aqui de gravação de tela, eu recomendo o curso CodeFlix pra vocês. Que o link também tá aí abaixo, né? Eu vou deixar fixo aí nos comentários pra vocês. Façam esse curso, galera. Façam esse curso. Se você, assim, é curioso, quer ver como é que é, compra pro seu filho, né? Ou pra sua filha, tem garantia. E é muito barato, tá? Eu recomendo demais isso aqui. É muito barato. E se você quer aprender, seu filho quer aprender a fazer canal, mexer com design, se ele gosta de tecnologia, compra esse curso aqui. É um baita apresentão. Por isso que eu resolvi vir aqui na plataforma e gravar a tela dele. Foi de propósito isso. O curso é meu. Foi mais pra mostrar pra vocês que é possível, tá bom? Chega de desculpa. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Compartilha com um amigo se ele não sabia dessa informação. Se não sabia que dava pra fazer isso. Explode o dedão no like aí que estamos postando vídeo aqui todos os dias. Valeu, pessoal!